Marcou, riscou, acabou, galera, ó, você traz pra cá, só, feito, feito, tá? Galera, é o seguinte, tô aqui colocando esse revestimento, galera, aqui nessa parede e vou fazer o recorte aqui, é, desse pedaço aqui só que esse piso, ele é muito ruim pra cortar na riscadeira, ele quebra e não cai indesejado e, pra isso não acontecer, pra eu não perder aqui os meus recortes, os meus pisos, galera é, sem precisar usar a maquita e vou usar aqui a riscadeira, esse piso aqui, ó Galera, eu não vou cortar do lado do esmalte porque eu não posso perder nenhum piso, tá certo? Então, o que que eu vou fazer nesse caso? Eu vou virar ao contrário, galera, tá certo? Vou virar ao contrário e não vou perder o piso, você vai dizer só Fica no vídeo aí, galera, é assim que funciona, ó Vou marcar aqui, galera, ó Vou marcar aqui o meu piso, tá? Ó 39,5, certo? Marquei, marquei Galera, dessa forma você nunca mais vai perder piso na sua vida, galera Ó, esse vídeo, galera, vai sair sem corte, sem edição, galera, ó Marcou, riscou, acabou, galera, ó, você traz pra cá Encostra aqui a sua, o final da riscadeira, tá certo? Ó, no lugar marcado, é só um risco, galera, olha só Feito, feito, tá feito, galera É dessa forma, galera, que você vai fazer Pra nunca mais perder nenhum piso na sua vida, galera Valeu, tá feito, tá feito, segue muito aí Mãos do Pedreiro, para as melhores dicas Chega pra cá, galera, olha só Feito, 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 galera Tá feito, valeu, segue muito Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau